Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, eu vou ouvir hoje um videozinho aqui então pra gente falar mais uma vez de GTA V, DLC e etc. Eu tô fazendo esse video aqui porque eu vi um post um dia antes que eu tô postando esse video, lá nesse tão famoso fórum de GTA, que um fã, um jogador, fez uma especulação, uma discussão sobre o assunto e ele colocou, eu achei interessante por isso, que ele não só jogou a ideia dele lá, ele colocou a ideia dele lá e colocou evidências que tem no jogo e tal, referências, quem sabe, pra uma futura DLC do modo história, que seria, se encaixaria no modo história do GTA V, né? DLC essa que vai custar... Ah, vai sair, espero aí, até hoje, né fia? Até hoje. Enfim, vamos lá, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem tudo, inclusive tem um video lá e tal, que eu vou falar mais pra frente sobre isso, tá aqui na descrição, abre aí, tá em inglês, mas, né? Com o contradutor, pra entender mais ou menos como é, tem bastante coisa, eu vou simplificar aqui pra vocês, pegar a ideia principal, a ideia, falando errado, principal dele e pra gente discutir aqui no vídeo, beleza? Vamos lá, ó, a primeira coisa que ele fala aqui, que essa DLC seria de expansão, seria do modo história, e iria adicionar três novas cidades, entre aspas, no GTA V, né? Ali, com o Los Santos, né? Uma DLC e tal. North Yankton, Liberty City e Las Venturas ou San Fierro, seria, então, as cidades escolhidas pela Rockstar, segundo as evidências que ele encontrou no jogo, calma aí, e cada cidade dessa ficaria com um protagonista jogável, né? O personagem jogável, que seria o Trevor, o Franklin e o Michael, cada um, na teoria, ficaria ali responsável com uma cidade ali, pra fazer os objetivos, né? Da missão, não sei, as missões e tal, do jogo, e por aí vai. Então, o Trevor ficaria com San Fierro ou Las Venturas, Michael, North Yankton e Liberty City, o Franklin. Ah, mas como assim, cara? Não tem nada a ver. Calma aí, Genivaldo. Por que, então, o Trevor ficaria com Las Venturas, seria aí mais provável, ou San Fierro? Las Venturas, na minha opinião, na teoria dele, se encaixaria melhor. Porque no código fonte do jogo, ali, relacionado ao Trevor, tem muita ênfase e tal, em cassinos, assalto de cassino, algo relacionado a isso aí, ao personagem, ao Trevor, tá? Mas nunca foi usado no jogo, né? Até quando a gente troca também, eu pensando aqui, tá? Não foi ele que colocou, mas eu pensando aqui, até quando a gente troca de personagem também, sabe aquele cassino que tem ali em Los Santos, que a gente faz vários nadas com ele, que é aquele prédio lá? Sempre quando tu troca de personagem, às vezes aparece o Trevor ali, discutindo, querendo entrar no cassino, e os caras lá, os seguranças não deixam, né? Eu nunca peguei o Trevor, o Trevor não, o Michael, o Franklin, lá nesse cassino, sabe? Nessa transição de personagem, troca de personagem. Enfim, né? Só foi um pensamento meu. Um parêntese aí. Vamos lá, vamos continuando aqui. E aí, pra reforçar mais ainda, que seria lá as venturas, vamos colocar aí, sabe aquela empresa lá, aquele site de venda de avião? Eu esqueci o nome agora, vai aparecer aí na tela. Lá a gente pode comprar aviões e tal, né? De todo tamanho, helicóptero, etc. Mais aviões, né? Enfim, e lá, em um dos aviões, tem uma descrição um pouco, né? Chamativa, aviões a jato muito leve para viagens de negócios, perfeito para transportar prostitutas favoritas, para encontrá-lo em Las Venturas. E por aí vai, né? A frase. Isso é um texto aqui, um trecho que eu traduzi assim, tá? Deve estar um pouquinho diferente em português lá no site, mas enfim, deu pra entender, né? Que é aí uma referência, uma citação em Las Venturas, né? Cintando Las Venturas ali na descrição desse avião. Então aí, segundo ele, seria duas referênciazinhas aí, né? Escondidas que a Roxta colocou dentro do GTA V, citando Las Venturas. North Yankton é meio óbvio por quê, né? Porque ela já tá dentro do jogo, de certa forma, ela já tá lá. A Roxta só iria, né? Arrumar ela, aumentar um pouquinho e tal. Então ela já tá lá, né? Já facilita a vida. E ficaria lá o Michael. Como assim? Por que não, Franklin? Vocês vão entender. Ficaria lá o Michael. E também uma postagem, ele cita uma postagem do Ned Luke, que ele mostra lá umas imagens que ele colocou no Facebook, de lugares reais e tal. Entre eles estava North Yankton, né? Segundo ele aí, é uma referência também, uma coisinha. Opa, olha isso aqui! Eu não tô sem nada aí, opa, eu não sei de nada. Sabe? E ficaria então aí, de Red City pro Franklin. Ah, Pri, como assim? Eu não entendi. Como assim? Realmente não tem nada a ver com o Franklin de Red City, né? Não tem nada a ver com ele. Mas o porquê o Franklin iria ser aí de Red City? Porque sabe aquela página, o site Facebook do GTA V, né? Que é o Life Vader lá e tal. Que tem, cada personagem lá tem uma página nesse site. E na página do Franklin, a tia do Franklin, né? Que aparece na história do GTA V. Ela fala, ela sugere que o Franklin vá morar com o primo dele. E o primo dele mora em Red City. Que é o Tevel, né? Ele mora lá, é o primo do Franklin e a tia do Franklin. Ah, por que tu não vai morar lá com ele? Né? Lá no site. Eu vou deixar um vídeo também que ele colocou lá no post, na descrição. Que lá tem a conversa, tá? E vocês olhem lá e tal. É basicamente isso, né? Ela sugere que o Franklin vá morar lá com ele. Né? E ele ir lá. Então teria um motivo pro Franklin ir pra lá, fazer confusão lá. E altas viagens com a galerinha da pesada. E logo depois ele coloca um monte de referências e tal. De funcionários que foram mandados pela Rockstar visitar algumas cidades e tal. Que seria Las Venturas, São Francisco... Las Venturas não, né? Las Vegas, São Francisco, Los Angeles. Que no caso já foi, né? Que já é Los Santos. Que iriam que foram lá visitar, não sei o que. Trabalhar pra Rockstar, quem sabe? Então, isso aí a galera, né? Sai como é ninja, né? Sai catando as redes sociais. Ah, ele foi aqui. Então ele tá fazendo DLC do GTA V. Por aí vai. Então, coisas do gênero aí. Essa parte que eu falei pra vocês aqui pra cima. Eu achei interessante as referências que ele buscou e tal e etc. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Cara, eu vou falar aqui minha opinião, beleza? Minha opinião. E vocês comentem aí o que vocês acham. Se isso que ele falou tem, sei lá, chance de acontecer, né? Na minha humilde opinião, eu acho que não vai acontecer, galera. Eu acho muito improvável que ela adicione Las Venturas, Live Red City e uma DLC do GTA V do modo história. Eu acho improvável. Eu acho impossível? Não. Porque a Rockstar, ela faz tudo, né? Você sabe como é que é. Então a gente não duvida mais de nada dela, mas eu acho improvável que ela faça isso. Beleza? Eu acho improvável. Se ela fizesse, vamos lá, que ela faça, eu acho que ia sair, tipo, perto de um preço de um jogo normal. Sério. Sem brincadeira. E se ela fizesse isso, todo mundo comprava. Porque era outro jogo, basicamente, né? Outro mapa com os personagens, ó, buganamente, sabe como falar? Com os personagens do GTA V mais em outra cidade e tal. Cada um, vê, ia ser uma expansão gigante. Eu acho improvável que ela faça isso, tá? Eu acho improvável. Eu acharia mais provável se ela, sei lá, colocasse Live Red City apenas, agora voltado pro GTA Online. Eu acho mais provável que saia DLCs aí, grandes expansões, pro GTA Online. Nem tanto focando mais no modo história do GTA. Eu acho que a partir do GTA V, a Rockstar viu que, opa, cara, é online. A galera quer jogar com os amiguinhos, quer jogar com outros players. Então, vamos focar no online. Tanto é que ela vinha lançando DLC, DLC do GTA Online. O GTA Off tá lá, né? Ela não mexeu mais. Então, eu acho provável que se saia grandes expansões, que saia pro online. Não necessariamente com a história que seria ali pro Off, né? Enfim, é apenas uma opinião minha. Comentem aí o que vocês acham, vocês acham, eu não sei falar. Vocês acham que isso aqui tem cabimento, tem ideia do que ele falou? Sei lá, faz sentido, né? Enfim, comentem aí. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Confere outros vídeos aí que estão na tela também. Saiu vídeo hoje, vai sair ainda, um modo de vídeo por dia. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho